Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui na chácara do amigo do meu pai, ali na minha frente está a minha madrinha, ali está a amiga da minha mãe, o pai do meu amigo, quem é? E aquela menina ali. E hoje estou iniciando outro canal, porque o outro já foi muito tempo, meu celular foi roubado e aí não deu para fazer mais vídeos no YouTube, então hoje é o meu primeiro vídeo aqui. E vai ser bem legal, no segundo, quando tiver mil vídeos, a gente pode fazer uma festa pelo celular mesmo. Tchau!